Nesse fim de semana Eu vou viajar, vou pra Santa Catarina passear Quem sabe eu encontre uma namorada por lá Vou trazer ela comigo, para me casar Vou dar pra ela o meu amor, e ela me dá o carinho dela Ela será minha mãezinha, e eu ser meio paizinha dela Nesse fim de semana eu vou viajar Vou pra Santa Catarina passear Quem sabe eu encontre uma namorada por lá Vou trazer ela comigo, para me casar Nesse fim de semana eu vou viajar Vou pra Santa Catarina passear Quem sabe eu encontre uma namorada por lá Vou trazer ela comigo, para me casar Eu vou comprar um par de aliança Vou construir um ranchinho Porque daqui a nove meses Vai nascer o nosso filhinho Nesse fim de semana eu vou viajar Vou pra Santa Catarina passear Quem sabe eu encontre uma namorada por lá Vou trazer ela comigo, para me casar Eu vou buscar ou pra noite Que eu encontre uma namorada por lá